Uma queda de moto aconteceu na faixa de pedestres. Socoístas do SEAT precisaram dar atendimento hoje pela manhã ao Wendell. Wendell Rodrigues Brizola, de 37 anos. Ele teve uma queda, rapaz, uma queda violenta. Ele se assustou com uma pessoa que estava para passar na faixa de pedestre. Quando ele foi diminuir a velocidade, resultado, a faixa de pedestre tinha sido pintada recentemente, não sei se estava molhada ou não, mas ele não conseguiu parar em cima da motocicleta. Infelizmente, um tombo considerável. Socoístas do SEAT, na Duque de Caxias, quase esquina com a rua Tietê, atendendo Wendell Rodrigues Brizola. O Edmar, foi uma queda de moto, é isso? Exato. Ele contou que veio trafegando aqui pela Duque. Um veículo acabou parando para o pedestre ter uma faixa. Ele acabou tentando frear a moto, não conseguiu. A pista estava um pouco lisa e acabou dando essa queda. Ele já refere de lesões anteriores, ele tem pinos ali no ombro e está com muita dor no local. A palpação ali, você sente uma deformidade que pode ser esse pino que ele já tem de lesões anteriores. Mas devido a dor e essa deformidade, vamos caminhar para o hospital, fazer um raio-x e ver como que está o local da lesão. Apesar dele ser mobilizado aqui fora e andando para a viatura, são ferimentos considerados médios aí, né? Sim, ferimentos médios. O importante é mobilizar ali para restringir o movimento, para aliviar a dor e evitar que mais lesões possam acontecer. Mas ele mesmo, ele narra que o impacto foi leve, colocou a mão para segurar, estavam parando já o movimento. Mas devido a esse histórico de lesão e ter essa deformidade, que ele mesmo narra que não lembra de ela estar dessa forma, então a gente vai encaminhar até o hospital. O Edmar, você falou faixa de pedestres. Acabaram de recapiar essa pista aqui, não tinha essa faixa. Pode ser também, né? O cara acostumado a vir não ter faixa, não tem nada, né? Sim, às vezes o próprio caminhão está à frente, ainda fazendo reparo de pintando faixa e às vezes a gente fica muito assim no módulo automático e de repente... E o pedestre também tem que se atentar, que muitas vezes os veículos não estão sabendo, o pedestre também é uma novidade. Então, o pedestre para atravessar, olha, sinaliza e avisa que vai passar para que o carro pare e para que a travessia seja mais tranquila.